Achei um ótimo emprego de verão pra você. Qual seria o emprego? Humano ar-condicionado. Round 1, fight! Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engiel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham na história do Sub-Zero aqui no jogo Mortal Kombat 11. E sempre que eu falo do Sub-Zero, dá confusão, surge uma polêmica, porque já existe toda uma discussão sobre quem é o personagem mais icônico da franquia Mortal Kombat. Quando a gente fala, por exemplo, em Street Fighter, a gente tem o Ryu como o personagem mais icônico da franquia. Alguém pode falar no Ken, alguém pode falar na Chun-Li, mas no geral as opiniões não divergem tanto e nós temos o Ryu como o personagem mais icônico. Quando a gente fala de Mortal Kombat, aí a coisa fica mais complicada. Porque tem gente que vai falar do Scorpion, tem gente que vai falar do Raiden, tem gente que vai falar do Liu Kang, mas eu, na minha humilde opinião, considero o Sub-Zero o personagem mais icônico da franquia Mortal Kombat. E nesse vídeo eu vou tentar explicar pra vocês por que eu penso assim. E nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês. Estátua de gelo do Sub-Zero, que legal! E esse Fatal Blow aí do Johnny Cage, na minha opinião, é um dos melhores, dos mais legais aí do jogo Mortal Kombat 11. E você que tá aqui no vídeo, claro, já deixa o seu like, clica no gostei e inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR, lembrando que eu sou Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E falando da importância do Sub-Zero, dentre todos os personagens que já apareceram na franquia Mortal Kombat, o único personagem que apareceu como personagem jogável em todos os jogos da franquia foi o Sub-Zero. Nenhum outro foi personagem jogável em todos os jogos da franquia. Você tem, por exemplo, o Mortal Kombat Dead LaLiance. Lá tinha o Liu Kang, ele aparece no começo, mas no começo ele já morre, já some da história. Nós temos, por exemplo, Mortal Kombat 3. No Mortal Kombat 3, o Raiden não era personagem jogável e o Scorpion também não era personagem jogável. Eles apareciam, mas não eram personagens jogáveis. Então o único que apareceu como personagem jogável em todos os jogos da franquia foi o Sub-Zero. E ele é tão importante que ele teve o seu próprio jogo. O Mortal Kombat Mythology Sub-Zero saiu pra Nintendo 64 e saiu pra Playstation 1 também, se eu não me engano, né? Então você jogava ali com o Sub-Zero, mostrava uma história antes do primeiro torneio Mortal Kombat. O objetivo era encontrar lá um amuleto que o Quan Chi tinha pedido pra eles encontrarem e tal. E você ia nessa busca e todo mundo tentando matar o Sub-Zero aí nessa história. E você ia nessa história. E não tinha nada nessa cabeça além de sangue, né? Olha a quantidade de sangue dentro de uma cabeça. Não tinha cérebro, não tinha nada. É só sangue. Eu até tinha falado pra vocês num vídeo anterior que do ponto de vista anatômico aí, tava melhor Mortal Kombat, mas claro que eles tem que manter o visual violento, cheio de sangue. Então tem licenças poéticas no jogo. E continuando a falar da importância aí do Sub-Zero. Se a gente olhar pros fatalities do primeiro jogo Mortal Kombat 1, todos os fatalities eram bem violentos, é claro, era Mortal Kombat, né? Até a classificação indicativa que existem nos jogos hoje, elas existem por causa do Mortal Kombat, que era um jogo bem violento. Então você tinha lá fatalities muito violento, você tinha o Kanon, por exemplo, que arrancava o coração do adversário. Você tinha o Johnny Cage, Johnny Cage dava um gancho que arrancava a cabeça do adversário. Você tinha a Sonya e o Scorpion, os dois queimavam seus adversários até sobrar só os ossinhos. Então eram fatalities todos violentos. Mas o do Sub-Zero, olha isso que louco. O fatality do Sub-Zero era icônico demais, porque ele arrancava a cabeça e vinha junto a coluna vertebral. Isso era meio inesperado, era a coisa que mais falava desse jogo. Todo mundo que viu esse jogo, logo que o jogo foi lançado, não tinha tanta mídia em cima na época, não tinha YouTube, nada. Então as pessoas ouviam falar do jogo por outras pessoas, as pessoas falavam Você viu aquele jogo que o cara arranca a cabeça e sai a coluna vertebral junto? Isso foi tão icônico na época e continua sendo, que o Sub-Zero entra no jogo aqui no Mortal Kombat 11, Ele entra segurando uma cabeça com a coluna vertebral, inclusive isso virou brutality padrão de todos os personagens. Todo personagem tem um brutality que arranca a cabeça e sai junto a coluna vertebral. Olha só como é icônico o Sub-Zero. E olha só como isso se tornou uma marca, né? Arrancar a cabeça com a coluna vertebral. Se tornou uma marca, né? Aparece essa referência várias vezes aí no jogo e essa marca é do Sub-Zero. E aqui nós vimos dois Sub-Zeros, né? O primeiro Sub-Zero que é o Bi-Han, que se tornou o Noob Saibot. Então o primeiro Sub-Zero, o Bi-Han. E depois o segundo Sub-Zero que é o Quai Liang, que é com quem eu estou jogando agora. São os dois irmãos, aí os dois foram Sub-Zeros. E eu já tinha comentado isso com vocês em algum vídeo, mas o Sub-Zero era pra se chamar Tundra. Eles tinham esse nome, eles sempre bolam os nomes de início, quando pensam no personagem, bolam o nome. Depois que o personagem tá pronto, pode ser que o nome permaneça, pode ser que eles achem o nome melhor depois de toda a construção do personagem. Então o Sub-Zero era pra se chamar Tundra. Tundra é um bioma, um bioma aí de locais muito frios que tem vegetação aí adaptada ao frio, é claro. Então é o bioma frio, isso que é Tundra. Claro que é um nome que se remete ao frio, mas pô, Sub-Zero pegou demais, né? Então no final eles escolheram o nome Sub-Zero e esqueceram o nome Tundra, mas depois eles ainda reaproveitaram esse nome. Então tem história que conta que o Bi-Han, o primeiro Sub-Zero, o Bi-Han era o Sub-Zero, acabou. O Quai Liang era o Tundra. Então tem história que conta que o Quai Liang, que é esse cara com quem eu tô jogando agora, esse é o Quai Liang, esse é o segundo Sub-Zero. Então tem história que conta que ele é o Tundra. E aí que depois o irmão dele morreu, foi assassinado pelo Scorpion, por causa do Quan Chi e tal. O irmão dele morreu e ele resolveu assumir o manto do irmão e se tornar o novo Sub-Zero. Aí ele assumiu esse nome Sub-Zero. Então eles conseguiram, e a Netherrealm faz muito isso, né? Eles têm ideias e eles gostam das ideias deles. E eles, em algum momento, eles usam essa ideia. Inclusive o nome Tundra, que não é um dos melhores nomes e tal. Mas eles acabaram aproveitando esse nome Tundra e ficou sendo como o codinome do Quai Liang, que depois optou por Sub-Zero. O jogo no geral tá espetacular. A única coisa que me achateou um pouquinho é eles terem deixado de lado aí, a princípio, né? Terem deixado de lado os trajes clássicos. Então o jogo vem sem praticamente nenhum traje clássico. Neste momento que eu tô gravando o vídeo, é claro. Depois pode aparecer alguma coisa. E só pra constar, dependendo do jogo, O Sub-Zero aparece com um traje com candis, assim, no traje dele. Hoje você pode pegar qualquer candi, jogar no Google Tradutor, lá desenhar lá, e ele traduz pra você. Então tem traje que os candis do traje do Sub-Zero, significa Isso pertence ao Dragão de Gelo, ou seja, ele se auto-refere como Dragão de Gelo. E você que curte aqui o trabalho do canal, não esqueça, é claro, como eu falei, De deixar o seu like, deixa o seu comentário, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito, você ajuda demais aqui o trabalho do canal. Me ajuda a postar mais vídeos aí pra vocês. E como de costume, vou deixar vocês com o final da batalha e o final da história. Vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos, e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! Minha paciência tem limite. Minha paciência tem limite. Minha paciência tem limite. Quando consegui a Ampulheta, meu impulso foi reescrever a história para redimir a honra dos Lin Kuei. Mas então lembrei de Bi-Han, cuja vida foi consumida pelo mal. Antes de redimir meu clã, tinha que redimir meu irmão. Com a Ampulheta, voltei o tempo até nossa infância. Analisei cada segundo da vida do Bi-Han para entender o porquê. Por que ele aceitou a corrupção do Sector? E por que usufruiu do poder maligno concedido pelo Quan Chi? Munido desse conhecimento, eu remoldei as areias do tempo. Alterei a vida do Bi-Han e mudei o coração dele. Agora somos parceiros, não rivais. Juntos, unidos como grão-mestres, lideramos os Lin Kuei para defender o plano terreno. A COMPANY AMEN A COMPANY AMEN A COMPANY AMEN Obrigado.